Gente, bem-vindos ao meu canal e bem-vindo para mais um desafio, só que dessa vez não, olha o que a gente tem aqui, na verdade o Dailas estragou, não deu muito certo não, é não deu muito certo, a nossa amiga que ela está gravando, que ela não quer aparecer, porque no vídeo passado a gente fez a foca no meio da rua, aqui ó, o dela está lindinho, eu quero pra mim, agora as pessoas, a gente vai lá pegar o brinquedo, e ainda deixa o like no canal, e se inscreve no meu canal, e quem se inscreveu agora seja muito bem-vindo, e a Isa vai lá e eu, vai pegar o brinquedo, então só um minutinho, eu vou com vocês, não, peraí, tava, 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 voltou em primeiro, Gente, eu nem, mostra, gente, pode mostrar, olha isso daqui, gente, ela abre, tem um negócio aqui que eu preciso tirar, gente, para, me dá aqui, me dá aqui, Gente, na moral, a gente foi numa festa ontem no shopping, e a gente ganhou isso daqui, pera, deixa eu ver aqui, não, não é porque aqui, gente, me dá, me dá, tem essa coisinha, Gente, a produção, que é ruim da Gabi, não vê hoje, então eu estou gravando, Aham, Isso daqui é daquele? É, deixa eu ver o que tem aí dentro, mostra, Aqui, gente, olha o que tem aqui dentro, Quanta coisa, né, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Não, eu gostei, eu gostei, eu gostei daqui, Não, a gente não, não tem que escolher, né, gente, deixa eu mostrar pra você, me dá aqui, Isabela, que minha mão mostrou, eu não gostei, gente, tem essas dois coisinhas, que é da minha casinha da Vibe, Que não é essa do X, e tem mais dessa aqui, pessoal, e tem mais dessa, deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês lá, quebrou, a minha não, faz com a minha, Olha, a gente tem mais desses, deixa eu ver aqui, é que, olha, o meu chicot, olha, a gente, já terminamos, pera, Gabi, tem que ir a casa, tem que arrumar, Gabi, você não quer arrumar mais as coisas suas, não? Tá colocando as violinhas pra gente, isso não entra aí, isso não é daísa, é assim, olha aqui, não briga, gente, não briga, Esse aqui é de cima, esse aqui tem mais um, não briga, não briga, esse aqui é de cima, esse aqui é de cima, vocês não sabem montar, então eu vou pausar o filho, não, tá, tá, já tá sendo montado, Então, agora a gente vai conseguir brincar, pera aí, Gabi, eu também vou brincar, tá, gente, mas eu não vou aparecer, Então eu vou colocar o tremendo, que é um desafio, qual tiver mais bonito, não é que tiver mais bonito, na verdade é pra gente se divertir, não é? É, vamos deixar assim, não, mas a gente tem que usar a coisa do bolo, não, usa a coitinha, usa o patinho, Não, 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 vira, 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 vira a câmera? É, isso, vira assim, vira o celular, debaixo, vira debaixo, vira debaixo, não, Ana, isso, agora a gente vai começar a fazer a massinha, Mas não, não, né, eu vou fazer uma rosquinha, mentira, foi dar uma rosquinha aqui, tá mostrando tudo lá, você vira? Não, eu sei, deixa eu virar a câmera aqui, não tá virando, Gabi, vira você. Olá, galera, tira a sua cara daí, Gabi, vira sua cara não, Gabi, meu Deus, não tá certeza de gravar vídeo, brincando, não tá, não precisa ser. Quem teve a ideia de gravar vídeo? Bom dia, Ninês. A gente e você. Bom dia, Ninês. Bom dia. Bom dia, pai. Ô, pai, não dá pra gravar vídeo, isso é chato. Tá gravando enquanto vocês estão falando aí? Não, é por causa que a queixada veio com a câmera pra mostrar lá, aí depois a Isabela, e depois a Gabriela tá fazendo um negócio aqui, e depois a sua vira pra cara dela. Ah, já sei. O quê? Toma a coca. Ah, não sei. Ô, gente, vou... Calma aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Gente do céu. Ah, não sei. Fala. Tchau. Fala, Isabela. Tchau. Tchau, tchau, gente. Peraí, 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 peraí. Eu tô descabelado, por isso mesmo que eu tô com vergonha de gravar vídeo. Mas, gente, já tá gravando. Ah! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.